Hoje a gente vai estar falando aqui de um potencial aumentador de testosterona natural que realmente funciona. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir pra você deixar o like aqui porque isso ajuda demais e não custa nada. E se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui e ativa as notificações porque... Porque aqui no canal você tem informação de verdade, sem lero-lero, sem mimimi, de graça. Sem contar que tem um site também que eu vou deixar passando no card aqui em cima. Tem calculadora lá pra calcular a taxa metabólica basal, pra te ajudar na montagem de dieta. Então é tudo de graça, beleza? Então é só isso que eu peço pra você. Então, antes de iniciar o assunto desse vídeo, eu gostaria de fazer uma introdução. Porque, presta atenção, existem aí vários aumentadores, né, test boosters, né? Ou seja, aumentadores aí de testosterona que o pessoal procura demais no mercado. Tem maca peruana, tem tribulos terrestres, tem ZMA, tem somatodrol, tem várias coisas aí, né? E uma coisa que as pessoas não entendem quando elas pesquisam esses produtos pra aumentar a testosterona é o seguinte. Porque popularizou no esporte, e agora, antigamente as pessoas não sabiam, mas hoje quase que todo mundo já que tá 3 meses na academia, ou até menos, já sabe que os atletas utilizam o quê? Elevadas doses de testosterona, né? Então, aí as pessoas pensam assim, não, aqueles caras lá tomam muita bomba e ficam daquele jeito. Aí, eu não quero ficar tão grande assim. Então, eu vou procurar alguma coisa natural que melhore minha testosterona. Então, aí o que acontece, a pessoa vai lá e pesquisa no Google, é, como aumentar a testosterona naturalmente. Aí a pessoa vai começar, e como tem muitos links patrocinados lá, e começa a aparecer lá, igual eu falei, ZMA, tribulus, maca peruana. E aí, o que acontece? A pessoa fica iludida, achando que, é, tomando esses aumentadores de testosterona, ela vai ter alguma mudança significativa no seu corpo. E isso, eu sinto lhe informar, 95% de chance não acontecer com você. Por que que eu falei 95, não falei 92, não falei 99? Porque, pessoal, presta atenção, 95% das pessoas, né, tem a testosterona nos seus níveis normais. O que que quer dizer uma testosterona no nível normal? Quer dizer que ela está entre 400 e 700 nanogramas por decilitro, que essa é, pra homem, né, e pra mulher aí, é abaixo de 90, mas eu não me lembro o valor mínimo, mas é tipo assim, algo em torno de 50 até 90 nanogramas por decilitro. Essa é a testosterona natural da mulher. Aí, a pessoa vai lá e toma, e acha que vai mudar alguma coisa. Ah, minha testosterona é baixa, minha testosterona é 450. Não, cara, ela é baixa comparada, talvez, com outras pessoas que têm 700. Mas, para o seu corpo, ela não é baixa. Então, se o seu corpo já está acostumado com essa testosterona, o que que vai acontecer? Se você tomar algum desses medicamentos aí, ou ervas, ou o que for, extrato de erva, extrato de planta, que promete aumentar a testosterona, você não vai ter mudança significativa, mesmo que ela aumente. Porque, provavelmente, ela não vai aumentar, tá? Ela só vai aumentar se você estiver com valores abaixo do normal. Então, pensa de novo. Você que está assistindo esse vídeo aí, imagina o seguinte. Imagina que esse vídeo aqui vai ter 10 mil visualizações. Dessas 10 mil visualizações, né, ou seja, 9.500 pessoas não precisam tomar nada disso. Eu quero que fique bem claro isso. Mas, 500 pessoas, talvez, podem estar se beneficiando. E o problema é que você que está assistindo, provavelmente, você está procurando esse assunto, achando que você, talvez, não está tendo um bom desempenho na academia, porque você está com a testosterona baixa. E eu sinto lhe informar que, provavelmente, não é isso. Você tem que mexer na sua dieta, na sua alimentação, e, caso seja necessário, alguma suplementação de proteína, ou o que for, que pode estar te ajudando. Aqui no canal tem vídeo sobre tudo, cara. Só para você pesquisar assim, eu quero saber sobre glutamina. Você digita assim, glutamina e gorgonoide, na pesquisa do YouTube. Ou então você pesquisa aí, treino de pernas e gorgonoide. Qualquer coisa, cara, praticamente, já tem aqui no canal. Ou seja, cada vez mais a nossa biblioteca está aumentando. Então, cara, se você quiser aprender um pouco mais, você pode fazer isso. É claro que o mais indicado é você procurar o nutricionista, o endocrinologista, fazer exame, para ver como está a sua testosterona, seus exames, tudo normal. Entendeu? E outra coisa também que eu gostaria de deixar bem claro, é que a pessoa pode ter testosterona baixa e ter excelentes resultados. Vou dar um exemplo mais clássico aqui de pessoa que tem testosterona baixa, que é o famoso Caio Botura. Olha o resultado do cara natural em cutting, em pré-competição, né? Ou seja, você tem que entender, pessoal. Pessoal, às vezes, critica e fala, ah, não tem como ser isso natural. O Caio Botura é uma pessoa que tem 1,75 de altura e no palco ele pesa 70 e poucos quilos, tá? Na foto, quando você olha em isolado, você pode falar assim, nossa senhora, ele pesa 100 quilos seco, mas não é. Entendeu? Quando as pessoas, você pode pegar, por exemplo, lá, quando ele acompanha, os atletas que ele acompanha direto lá no canal dele para a competição, você pode reparar que comparado com os atletas que utilizam hormônios, ele fica pequeno comparado com os caras. Por quê? Os caras estão com 90 quilos seco. Entendeu? Então, cara, dá para chegar nesse nível natural, só que não compensa se você não vai competir. Vou explicar por quê. Porque abaixo de 9% ou 8% de gordura, o seu eixo hormonal começa a bagunçar. Entendeu? Só que quando o cara usa hormônio, ele está jogando testosterona exógena. Então a testosterona dele continua o palco quebrando. Entendeu? Só que quando você é natural, você abaixa desse nível aí de 9% ou 8%, você já está no seu limite. Então, o seu eixo hormonal começa a bagunçar todo. Aí sua testosterona baixa, você dá um estresse danado no seu corpo e não vale a pena. Então a pessoa para ficar shapeada no rolê natural aí, é mais ou menos igual essa foto aqui. Ou seja, o cara com a quantidade de massa significativa e com 9% a 10% de gordura é tranquilo. Entendeu? Dá para manter sim. E é claro que eu já falei também, se você quiser evoluir, né? Ou seja, se você não está satisfeito com o seu corpo agora e já tem 10%, o ideal é você fazer um off limpo também. Tem um vídeo passando no card aqui em cima em que eu expliquei como você não deve fazer um bulking, né? Porque eu fiz esse erro e não recomendo para ninguém, que é comer além da conta e passar demais o peso e perder o controle do seu percentual de gordura. Mas mais informações estão aqui. E aí que eu vou entrar aqui em um dos únicos que os estudos vêm se mostrando favorável aí ao aumento de testosterona real, que é a ashwagandha. que parece uma risada aí, a ashwagandha, né? Então é esse nome que está aparecendo aqui. A ashwagandha, ele é um extrato de uma erva também, né? A prodizíaca aí, que tem se mostrado aumentar realmente a testosterona. Tem estudos aí que mostraram que aumenta a testosterona em ratos. Teve estudo que mostrou aumento de testosterona em homens inférteis. Tem estudos mostrando que abaixou o LDL, ou seja, o colesterol ruim, foi para baixo, isso é excelente, tá? Então, quando o pessoal vai fazer uma TPC ou ela está com a testosterona realmente baixa por causa de estresse e tudo mais, a ashwagandha pode ajudar sim, porque ela acaba melhorando seu bem-estar e tudo mais por causa do aumento da testosterona, entendeu? E em ciclista de alto desempenho também, foi notado uma grande melhora aí do desempenho, ou seja, o seu VO2 máximo, ou seja, o consumo de oxigênio. Se o seu consumo de oxigênio aumenta, é sinal que o seu desempenho atlético também está melhorando. Então, a ashwagandha, cara, parece que funciona sim, tá? Você encontra ela em qualquer farmácia de manipulação, inclusive na Oficial Pharma, que é patrocinadora aqui do canal, tá? Você pode comprar lá utilizando o cupom GO. Funciona, mas igual eu falei, se a sua testosterona estiver normal, cara, esquece. Você não vai ter melhora no seu corpo por causa disso, entendeu? Então, é claro que eu falei, o mais ideal é você fazer um exame de testosterona, pra você ver se ela realmente está baixa. Eu fui no laboratório aqui da minha cidade, o exame completo, tá? De testosterona, LDL, testosterona livre, testosterona total, é... Essa paraternalha toda ficou em mais ou menos 200 reais, tá? O exame completo, se você quiser fazer, né? Em algum laboratório aí da sua cidade. Mas, e só uma coisa, eu já estava aqui editando o vídeo, é o seguinte, os estudos, né, estão aqui na descrição, tá? Todos os estudos com referência desse vídeo. E mais uma coisa, se você não quer ser enganado sobre suplementos e tal, tem um card passando aqui em cima, né? Um livro que eu ajudei o Caio Botura a fazer, desmistificando tudo, sobre tudo quanto é tipo de suplemento. Então, se você tiver interesse, tem o cupom que está valendo agora também, que é VINOINSTA, tá? Tá dando 30% de desconto, beleza? É, se você quiser, você pode fazer também só o de testosterona, que aí vai ficar bem mais barato, vai dar tipo uns 70 reais, 50 reais, sei lá. Entendeu? Então faça isso, cara, porque se você fizer isso, você vai ter certeza que se você precisa ou não. Porque talvez você vai comprar um suplemento que não vai servir pra nada pra você. Entendeu? Então, eu espero que você tenha gostado de verdade desse vídeo. Terça-feira vai ter live, vou estar tirando dúvidas desse assunto. Talvez eu consiga trazer algum convidado aqui. Terça-feira, 8 horas da noite, então, tem live aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que ajuda bastante. Se você não gostou, deixa o dislike, mas fala por que você não gostou. E tamo junto aí, e valeu!